Há aquelas histórias que são tradicionais, que já são muito antigas, toda a gente sabe que sabiam cá e nos arredores. E quando às vezes queriam depreciar, falavam, ah, Vila Verde, esta é a torre, estou com o sino. Portanto, o sino estava na parte fora da rua, entre a torre sineira e a igreja, não é? E era uma corda, uma vez a corda estava partida, estava curtinha, o que é que já a questão fez? Toma a vide à corda para poder puxar cá de baixo, não é? Assim já chegava. Andava para o dia um burra para estar no ladro, o burro coitado viu a vide, começou a roer a vide. Ora, conforme roia a vide, o sino ia tocando. Quando o sino toca, assim, de improviso, e depois do que é fuga, por outro, todas acudiram ao ar. Ainda me lembro perfeitamente, porque quando tocavam o fogo, partia toda a gente. Naquela altura, não era fogo, era o burro que estava a tocar. Então, as pessoas falavam, o burro é santo, o burro toca o sino, o burro é santo. Ficou tudo muito admirado, estão o burro a tocar o sino, não é? Então, depois havia dúvidas, é santo, não é? Santo não. Eles diziam que sim, eles diziam que não. Então, fizeram uma experiência. Da albarga do burro, puseram-na num poço. Se a albarga submergisse, o burro não era santo. Se a albarga devia a santo de cima, o burro era santo. Ora, claro, a albarga é de palha, vinha de cima, não é? Era leve. Então, difundiu-se a ideia que o burro era santo. Então, as pessoas tiravam um bocadinho isto de palha, faziam aquelas coisinhas para pôr, como é que se chama? Aqueles santinhos para pôrem dentro do peito, que era do burro de caro sino, que era o burro santo de alimentos fracos. Depois, viste-se ao local um cortejo de ofendas e esta história foi invertida. Então, diziam, os burrinhos desta terra todos têm já ir de sino, já não puxam pela corda para fazer tocar o sino. Já ir de sino. Quando as pessoas das terras próximas queriam fazer troça, ai, a sozinha é de Vila Verde, ai, é da terra do burro, estou com o sino. E as pessoas de Vila Verde não gostavam. Respondiam torto. Os meus amores já nasceram a 130 e tal, lá diziam, na verdade, a história é de um retorno assim, portanto, isto é tão antigo. Agora, eu ainda conheci a corda do sino por fora da parede. Agora é inferior, mas ainda conheci, porque é que já não punham lá as vintes a prolongar a corda. Então, vamos lá.